Oi, minhas lindas, tudo bom? Sabe aquela camisa xadrez que você tem no seu guarda-roupa e não sabe com que look usar? Então, no vídeo de hoje eu vim te dar três opções de looks pra usar com camisas. Minha camisa é essa aqui, xadrez vermelha, tá? Mas não necessariamente a sua camisa tem que ser uma xadrez vermelha. Só precisa ser uma camisa de botões, assim, no mesmo estilo que essa. E vai dar super certo, gente. Então eu vim trazer essas três opções de looks pra vocês nunca mais ficarem sem ideias de usar camisas. Se você quiser saber quais são os três looks, continue assistindo o vídeo. E não, sai daí, tá? Vem comigo! E aí 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 Então, meus amores, os looks foram esses. E aí, vocês gostaram? Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá? Porque me ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não acredito que você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui abaixo, tá bom? Se você ainda não, me segue nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui pra vocês me seguirem, tá bom? Eu vou ficar muito feliz se eu ver vocês por lá também. Então é isso, meus amores. Um super beijo, um cheiro e um abraço em todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!